Música Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre coito interrompido. O coito interrompido consiste em basicamente o parceiro retirar o pênis de dentro da vagina um pouco antes de ejacular. Essa ejaculação vai ser feita, portanto, no meio externo. Em teoria, ejaculando no meio externo, ele não iria introduzir no interior da vagina e dentro da genitália feminina espermatozoides. Entretanto, esse método tem um índice elevado de falhas, muito próximo, inclusive, de você não tomar qualquer atitude para evitar uma gravidez. Bem, por isso esse método deve ser abandonado. O que acontece com esse método? Qual que é o problema? Existem três grandes problemas envolvendo esse método. O primeiro é que o próprio orgasmo masculino e ejaculação, consequência do orgasmo, não é um fenômeno fácil de se prever. Não é uma sensação, não é uma campainha que vai despertar na sua cabeça, não é uma luz que vai acender, que vai te indicar, olha, eu vou ejacular agora, vou retirar o pênis. Então, algumas vezes, a pessoa ejacula sem estar esperando. Então, corre o risco de introduzir sem querer no interior da vagina os espermatozoides. Outro problema com o método é que, mesmo que se retire o pênis, pode respingar esperma dentro da vulva e, caindo na vulva, alguns espermatozoides podem alcançar o interior da vagina. Além disso, mesmo que nada disso aconteça, existe um problema relacionado com as glândulas denominadas buburetrais ou glândulas de Koper. Essas glândulas, você se lembra, eu mostrei em outro vídeo, essas glândulas estão presentes na base do pênis e elas liberam um composto aquoso pela uretra peniana, chamada também de uretra esponjosa. Esse composto aquoso visa limpar essa uretra porque ali passa a urina, não é isso? Cheia de compostos tóxicos. Então, ela limpa a uretra, limpando o caminho para os espermatozoides e também lubrifica essa uretra, facilitando o caminho do esperma ou do sêmen. Entretanto, quando ela é liberada, uns minutos antes da ejaculação, ocorre a liberação também, o carreamento de espermatozoides que, ocasionalmente, ficam presos no interior dessa uretra, dentro de ductos de glândulas que estão aí e numa parte final da uretra, perto da cabeça do pênis ou glândula. Essa parte é chamada fossa navicular e muitos espermatozoides ficam presos nela. Portanto, se o indivíduo teve alguma relação sexual ontem ou dois, três dias atrás, ou mesmo tenha se masturbado, espermatozoides ficam presos nessa região. E aí, quando ele vai ter o coito interrompido, ele vai carrear alguns milhares de espermatozoides para o interior da vagina e aí ocorrendo a chance de gravidez. Você deve estar pensando, bem, são poucos espermatozoides, a chance é pequena. Claro, em comparação com aqueles, em média, 250 milhões de espermatozoides liberados, nós temos poucos. Mas a gente tem que lembrar que, nesses casos, age também a famosa lei de Murphy, que diz que, quando uma coisa pode dar errada, ela vai dar errado. Então, cuidado com isso, porque lembre-se que você precisa só de um espermatozoide para fecundar. Se você colocar lá no interior do útero, da sua parceira, ou se você receber no interior do seu útero alguns milhares de espermatozoides, você tem alguns milhares de chances de ficar grávida. Bem, não adote esse método. Adote outro método. Existem diversos métodos aí, que estão sendo descritos nessa série de vídeos meus. Adote um método desse e abandone o coito interrompido, que é um ticket para o desastre inacerta. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!